Se o seu carro tá com aquele brilho fosco, aquela pintura opaca, e você já tá alguns dias matutando pra você fazer um polimento com o dispositivo secreto que você leva para quase todos os lugares. É isso mesmo, caba sem vergonha, eu tô falando a mão. Eu juro falar a verdade, somente a verdade, que polimento a mão com massa de polir funciona ou não. E pra isso você vai usar uma estopa. Valendo em meu Jesus da glória. Meu amigo cão! Fala-se isso aí, meu amigo, ou é esquisito. Será que não tem como você ensinar também pra esse pessoal como você fazer um polimento com aquele dispositivo com a arte apalpável que vira sobre o seu próprio eixo? Ah, você tá falando furadeira. E se tiver cuma também, meu amigo, eu vou te pedir pra você ensinar o pessoal a passar aquela serinha marota também. Com certeza, meu Tarquia, pode deixar que eu ensino o pessoal sim. Hoje você tá pomposo, virado a febre da gota serena. É, Carl, eu troquei o óculos, deixei o óculos marrom para ver marromeno. Hoje eu tô fantasiado, meu amigo, pra ir no baile. Só vai colar novinha em 180 anos, 200 anos, marromeno. Opa! E eu vou te falar a diferença de você fazer essa façanha em carros escuros e em carros claros. Então chama na vinheta! Oi! O que é que eu... Se você não me conhece, muito prazer em ser bem-vindo. Eu sou Carl Medura. Eu sou uma benedica. Paro a paro. Sente a pressão. Dá uma olhada, tamo com esse Gol G6 aqui e eu tô gravando um conteúdo pro curso que tá na descrição deste vídeo. Tem muitas pessoas que não tem condições de levar o carro pra fazer um polimento. E dentro de si brota uma ideia de fazer um polimento na mão ou um polimento numa furadeira. Poxa, Carl, mas será que dá certo? Meu amigo, eu sou profissional no ramo e eu vou mostrar pra você hoje como você vai tratar a pintura do seu carro com polimento tanto à mão e qual vai ser as suas limitações. Agora, se você não tiver nenhuma furadeira, mas algum dos seus vizinhos tiver, então você tem uma furadeira também. Se você tem um carro que o brilho não tá muito legal, todo mundo vai ficar borocochô. Então, eu não vou deixar você ficar borocochô nesse vídeo. Para isso, vamos ali comigo na bancada da fama. Porra, bancada da fama! Besteira terrível, meu Deus do céu. 1.200, 1.500, 2.000, 2.500. Isso daqui é uma estopa e isso daqui é uma massa de polir. Meu amigo, se você nunca fez um polimento na mão, com estopa e com a massa de polir, você não sabe o que você tá perdendo. Não tem academia no mundo que vai fazer você perder gordura mais do que esses produtos acadêmicos. Ô, meu amigo Carl, mas fala pra mim, será que eu consigo fazer um polimento nível profissional com esse extrem aqui e com minha mão, hein? Lógico que não, meu amigo. Isso daqui é um quebra galho. Mas, pra você entender como funciona isso aqui, primeiro eu vou te mostrar um pouquinho como funciona a politriz. E por que a politriz consegue tirar alguns defeitos do carro, tá bom? Vem com o papai, vem! Ó, e dá uma olhada. Essa daqui é uma politriz. E essa boina aqui é uma boina profissional. Pra quê? Pra nivelar a superfície do verniz e fazer uma correção instantânea. Ou seja, essa boina aqui é de lã. Isso daqui é estopa. Então, a estopa não vai ter o poder de corte nunca de uma boina profissional. Pra você entender de uma forma simples, essa boina aqui, em contato com a superfície do carro, vai amolecer o verniz, vai nivelar o verniz e depois o verniz vai ficar todo nivelado. Agora, se o seu carro tiver com a pintura queimada, não adianta que polimento não faz milagre. Polimento não vai tirar, não vai amenizar uma superfície cuja o verniz está queimado. Nesse caso, você vai ter que passar por um processo de repintura. Ah, então se a Poli 3 roda, eu preciso de um dispositivo secreto que roda também. E por incrível que pareça, a furadeira também ela roda, rapaz. Olha, aí o brasileiro que tem o espírito da NASA vai fazer o quê, hein? Você vai comprar um adaptador de boina para a furadeira. R$13,00. Um suporte de disco de lixa. R$18,00. E você vai precisar também de uma boina. R$18,00. Só que lembrando, essa boina aqui não é uma boina profissional. Ela não vai cortar basicamente quase nada. Mas você vai conseguir tirar alguns arranhãozinhos do seu carro. Vai conseguir puxar o brilhozinho maroto. E você vai pegar a boina. Vai ficar o trem aqui e vai rodar anti-horários. Aí você vai botar esse que tem aqui dentro. Chama na pressão. Ai, cacau. Você pode dar um lacinho, tá bom? Mas aqui é cabra macho. Eu vou dar logo um nó cego bem ferrado aqui. Que eu não vou usar esse aqui mais para nada. E cortar com alicate de unha de jacaré. Você vai colocar esse trem aqui. Maravilha. Você vai conseguir fazer um servicinho aqui bom? Vai conseguir fazer um serviço bom. Mas não um serviço parecido com um serviço profissional, tá bom? Porque essa boina aqui não é própria para verniz automotivo. E nem para tinta PU. Agora você pode fazer outra coisa também que vai dar muito bom. Você pode imitar isso aqui para você usar uma boina profissional. Você vai comprar um suporte, tá bom? E você vai colocar aqui um suporte para boina. Mas tem que colocar esse trem agora aqui na furadeira. Um parafusinho 3 oitavo. Eu vou colocar o parafusinho aqui. E agora, olha a mágica. Todo mundo nasceu e foi para trabalhar, meu amigo. Isso aqui pode ser o sustento da tua casa. E agora a gente vai chegar chegando. Ei, pica pau benigno. Linha hobby mais hobby. Simples, robista de hobby. Linha hobby mediana. É, você vai puxar um brilhozinho no carro todo. Vai ficar bonitinho. Vai dar aquele brilhinho maroto. Muito bonitinho. E linha hobby quase profissional. Hiper mega blaster. Top blaster plus. Ô Carl, e eu vou usar esse trem aqui em que momento? Se for para você puxar um brilho no carro inteiro, eu não indico. Se o seu problema for brilho, eu indico você passar uma cera própria para brilho. Isso aqui, meu amigo, você não vai usar para reparar a ranhão do carro, tá bom? Isso daqui é só para puxar um brilho e fazer uma proteção. Agora, se o seu carro tiver um risquinho superficial e você quer tirar, isso aqui você consegue tirar na mão. Então, isso daqui é indicado para você tirar algum pequeno risco, algumas pequenas imperfeições na superfície do carro. Se você quiser aplicar no carro inteiro também, pode. Mas você vai sofrer que nem uma mula velha. E que nem uma mula nova também, tá bom? E essas daqui são um conjunto de lixa. Então, o que você vai fazer? Lixa 1200, 1500, 2000 e 2500. Quanto mais a numeração maior, a lixa vai ser menos agressiva. Se você usar a lixa 1200 e 1500, meu amigo, para você conseguir puxar o brilho, você vai sofrer demais. E mesmo assim, pode ser que venha um brilhinho, mas depois que lavar o carro, vai ficar tudo manchado, a superfície tudo esbranquiçado, tá bom? Então, nesse caso, você pode vir com a lixa mais fininha, que é a 2500. Vamos repartir aqui. E dar uma olhada como que tá essa superfície. E aqui tá o risco. Eu vou mostrar para você para que serve a massa de pulir na mão. Você não vai me usar não, homem? Ô, tá aqui o flexível da vanhando, todo mundo usa recusibitações. Lógico que eu vou te usar, moço. Eu vou vir com a lixa 2,5, contar com o flexível. Eu vou fazer um lixamento localizado em cima do arranhão. Vai amenizar, não vai sair inteiro, porque esse risco não tá totalmente superficial. Eu vou encender um pouco mais aqui, para você ver o resultado, tá? Massa de pulir, pincel. Vamos chamar aqui. Agora, meu amigo, chegou a hora da gente suar os mocotó, tá bom? Então vamos lá, vamos adiantar o vídeo. DJ, solta o som que hoje a batata vai assar, vai! E aqui, sem massacre, A gente vai fazer movimentos circulares. Ah, dormi, eu sei. Falei inglês e japonês. Viajei, pensei. Mais uma vez eu delirei. Acordei, parecia tão real. Nesse mundo muito louco, eu ainda era o calmo. Pintura automotiva, passo a passo. Mundo vato, eu arrapo. Não sou Pablo, sou Picasso. Pinto o carro, laio o braço. Esse é o fato, meu relato brilha. Três irmãos de poliéster no carro da Dilma. Ah, esse sonho tava muito doido. Não, acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Olha aqui agora, você vê, hein? Revelador de holograma. Se você passar, não ficar esbranquiçado, depois a lavagem não vai ficar, tá bom? Que aqui vai tirar todo o resíduo que sobrou da massa. Esse daqui é o resultado em carros escuros, em carro preto, tá bom? Então eu vou te mostrar bonitinho aqui pra você ver. A estopa vai marcar a superfície, porque esse carro aqui é preto. Ou seja, qualquer defeito vai mostrar, porque a pintura é preta. Diferente de uma pintura prata. Tirou o arranhão, mas ficou mais marca agressiva, de holograma. Parecendo uma teia de aranha. Mas aqui, meu amigo, é bom pra você saber se compensa ou não compensa, fazendo o seu carro, tá? Vamos ver o resultado com a furadeira e a boina simples. Vamos chamar uma massinha de poli também, e espalhar ela. E bora fazer o teste agora. Falei pra minha mãe que no topo ia chegar Vendi sorbente e churros fui falido em todo lugar Se liga mãe, isso aqui só foi o lance Joguei tinta preta P.U. No cabelo do Trump Você é sal? Eu sou o açúcar e o caramelo Eu ando de chinelo Estourou, botei o prego Meu rap é flagelo Vou com cinco no duelo O juiz bateu o martelo Vou pintar seu câmara amarelo I Deville, bitch Espera aqui na oficina Manda um Deville E patrocina essa rima Eu ainda ando de Belinda Só tem uma diferença Entre louco pro gênio O gênio mora na lâmpada O lobo Rasga dinheiro e bebe veneno O gênio é o homem aranha E o louco é o veneno Em cima do piano Tem um copo sem veneno Escrevi sair correndo Se ferrou que canta lento Esse é o meu talento Ensinar pra quem tá vendo Um dia ainda pinto O corvete do Pelé Aí aranha, pôde ré Cai o graxa no seu pé Usa o tênis Nesse caso Se tiver arranhão Vai sair E aqui vai ser o resultado final Tá bom? Nessa parte O arranhão sumiu Porém ficou um monte de marca Aqui com certeza Se tivesse arranhão Também ia sair A diferença É a marca da Boeing Esse acabamento Você já consegue ver a marca Na sombra Esse daqui Já é bem mais suave Aí dá uma olhada Como ficou Tá bom? Melhorou bastante mesmo Agora vamos ver Nessa parte Com a outra Boeing Nesse daqui A gente vai usar Uma boina Profissional Com o produto da Miserna Três em um E aqui a gente vai colocar Só duas gotinhas Depois que você espalhou o produto Vem de boa aqui Tudo tênis e boné Já pule carro de pé Geladinha ou sacolé Só pintou de rodapé De repente acordei O camaro não achei Na oficina onde eu rei Foi pintado com spray A conta me disse Cheguei Fica quieto e feliz Eu já sei Se gostou desse rap Dá uma curtida Leve esse rap Pra sua vida Compartilha com a família E não tome mais birita Isso acaba com sua vida Revelador de holograma E agora Vamos remover o restante Desses produtos Ficou alguns arranhões? Ficou Mais levemente Mas melhorou bastante Tá bom? E esse daqui Você já vê Que ficou mais holograma Tá bom? Esse daqui Ficou menos Dessa forma Já vai dar pra melhorar muito O aspecto Do seu carro Tá bom? Se você quiser aprender Todo o passo a passo De um polidor profissional E deixar a superfície Sem marca nenhuma É só você vir aqui Na descrição do vídeo Tá bom? E agora Vamos fazer a aplicação Da cera Meu amigo A cera Ela não vai tirar Os defeitos Que esse verniz tem Vai só puxar um brilho E fazer uma proteção Hidro repelente E a gente vai fazer Essa façanha Usando a Blend Da Vonix Essa cera Pode ficar na superfície Do carro Até sete meses Tá bom? E agora A gente vai fazer Movimentos curto E circular Em linha Tá bom? E agora Eu vou cruzar Em linha também Vou esperar agora De cinco a dez minutos Pra poder remover Essa cera Agora eu vou passar o dedão Se a cera arrastar É porque não Tá boa pra tirar Agora se você passar assim E a cera sair É porque Tá no ponto certo Vou vir com o lado Mais fino do pano Da microfibra E vamos tirar A cera Agora que a cera Agora que a cera já saiu A gente vai ver Que esse lado Mais feupudo E vamos lustrar Essa cera agora Aí dá uma olhada Dá uma olhada Como melhorou Bastante holograma E a cera já deu Uma disfarçada A parte que a gente fez Polimento a mão Em cor escura Fica muita marca Da estopa Tá bom? Essa parte aqui agora A gente fez Com aquela boina simples Percebe que deu Uma boa reduzida E essa parte aqui Com a boina profissional Agora Vamos pra nossas Considerações finais Polimento a mão Em carro escuro Jamais Em carros claro Até que melhora Mas não muita coisa Polimento na furadeira Com a boina simples Vai melhorar sim O aspecto do carro Na furadeira Com a boina profissional O resultado é satisfatório Se você gostou desse vídeo Você desce esse seu dedo gordo No like Se inscreve no canal E ativa o sino de notificação Seu caba sem vergonha Na hora de dar risada Você dá Agora na hora de explodir O dedo no like Você fica com miséria De like Pão duro Tamo junto Forte abraço E ok Brasil É nóé fui Não, não, não Vou sair que nem o rio Raduque Graças a Deus Que esse vídeo acabou Agora vou em casa Ô fome da miséria Pera aí Que tem uma remela No seu olho